Copos.com, cheguei aqui pra arrebentar, né Jean? É isso aí, esse final de semana a loja tá inteira em 10 vezes sem juros, a loja é enorme, são mais de mil metros quadrados de loja, mais de 10 mil itens e o festival de copo tá incrível, dá uma olhada, taças coloridas, jarras coloridas, copos altos, baixos, lapidados, com trabalho sem, dá uma olhada nesse baixo, incrível, R$ 29,90 a caixa com seis. E dá pra pagar em R$ 10,2,99. Festival de peças em vidro, olha só pra servir aquela sobremesa. São mais de 300 itens em vidro, Adilson, dá uma olhada na variedade e no preço. Conjunto com seis peças R$ 19,90, seis peças R$ 19,90, tem o avulso também por R$ 3,90, a partir de R$ 3,90 a cada. Barato demais, faqueiro em aço inox com 24 peças, acabamento marmorizado, olha só, de R$ 119,90 por apenas R$ 89,90. R$ 10 de R$ 8,99, é barato demais. Adilson, o que eu gosto dessa loja é que por onde você anda, você encontra uma oferta, dá uma olhada. É incrível, conjunto de panelas inox, tampa em vidro, são cinco peças de R$ 299,90 por R$ 269,90, paga R$ 10 de R$ 26,99 e esse utensílio é bacana, na hora da fritura você põe a tampa pra fritura, a partir de R$ 9,90, é barato demais. É copos.com. E agora o tema Páscoa, pra deixar aquela mesa maravilhosa, tudo envolvendo aqui cenoura, coelho. Lindo, lindo de morrer, R$ 19,90 o bol, R$ 19,90 o prato de sobremesa e R$ 19,90 o prato raso também, tudo por R$ 19,90. Com muita, com muita elegância, anote aí rua Costabi Comenale, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares, estacionamento na porta. Copos.com é presente, com o peixe atacado e é barato demais. Aproveite, é copos.com.